Os finais ali, com tensão, com classificação, certamente vendeu uma narração inspirada. Na sequência, intervalo e voltamos já. Terminou! Terminou em Goiás! Acabou, amigo! O Ceará subiu milagrosamente! Acabou mesmo, não foi isso, meu querido Evaldo? Ainda não, substituição ali no Goiás com a equipe do Novo Horizontino. Acabou, agora acabou, agora sim acabou. Acabou, acabou! Aqui acabou também em Goiás, acabou, amigos do Brasil! Ceará finalmente sobe, minha gente! Empurrado pelo Goiás, quem diria, quem diria! Estamos finalmente chegando ao ponto desejado, meus amigos, para escrever um futuro com letras de ouro. Obrigado, lutadores, que embora não tenham jogado bem hoje, mas jogaram em muitas outras oportunidades. Que estiveram em campo, em outros momentos vitoriosos, que derramaram seu suor e até lágrimas. momento de agressão do aniversário. A dor que vocês sentiram naquele momento, hoje se transforma em alegria e felicidade de uma verdadeira massa humana em todo o estado do Ceará. Aonde é? Aonde é? Aonde é? Não,